Marquinho, ô príncipe Eu não sabia que a sua boca mente Eu só queria os teus beijos lentamente Chorei, eu sei que sentimento não se cobra Mas a paixão cegou os meus olhos e o coração Na solidão quem só me fez chorar Tu, quem só me fez beber Tu, o seu amor me fez tão mal Mas eu só sei amar Tu, mas eu só sei querer Tu, o seu amor é surreal Eu não sabia que a sua boca mente Eu só queria os teus beijos lentamente Chorei, eu sei que sentimento não se cobra Mas a paixão cegou os meus olhos e o coração Na solidão quem só me fez chorar Tu, quem só me fez beber Tu, o seu amor me fez tão mal Mas eu só sei amar Tu, mas eu só sei querer Tu, o seu amor é surreal Eu não sabia que a sua boca mente Eu não sabia que a sua boca mente Ninguém vai te amar como eu te amei E fazer tudo que eu fiz É melhor você pensar melhor No fim, no fim Porque a solidão nunca vai te deixar só Já imaginou viver sem mim Porque eu não sei viver sem ti Sem teu beijo, sem o teu calor Sou flor, sem beijar flor E dupla solidão Ver nós dois assim me dó Pra que ponto final Pra que viver assim? Fala que vai voltar Deixa eu te amar Nossa história não tem fim Pra que ponto final? Pra que viver assim? Fala que não acabou Que ainda tem amor bem aí Já imaginou viver sem mim Porque eu não sei viver sem ti Sem teu beijo, sem o teu calor Sou flor, sem beijar flor E dupla solidão Ver nós dois assim me dó Me dói, me dói, me dói E pra que ponto final? Pra que viver assim? Fala que vai voltar Deixa eu te amar Nossa história não tem fim Pra que ponto final? Pra que viver assim? Fala que não acabou Fala que ainda tem amor bem aí Fala que ainda tem amor bem aí Fala que ainda tem amor bem aí Pra que ponto final? Pra que viver assim? Fala que vai voltar Deixa eu te amar Nossa história não tem fim Pra que ponto final? Pra que ponto final Todo mundo tem aquela pessoa que te usa Mas você não consegue viver sem Meu celular tocou Meu erro foi te atender Eu sou um sem vergonha Não nego nada pra você Agora eu tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma quenga Você me mantém Acorrenado nesse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma quenga Você me mantém Um viciado no sabor Que o mel da sua boca tem Como uma quenga Agora eu tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma quenga Você me mantém Acorrenado nesse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma quenga Você me mantém Um viciado no sabor Que o mel da sua boca tem Como uma quenga Você me mantém Acorrenado nesse amor Que me machuca Mas faz bem Como uma quenga Marquinha Marquinha Oh, príncipe Foi intenso demais o nosso amor Ela dizia I love you baby Sem você nada sou Passou uma semana Ela viajou pro sul E me trocou por um cara Um loiro de olho azul Agora eu choro demais A mulher me largou Eu jurava que era Mas não era amor Agora eu choro demais Eu bebo demais Isso não se faz Foi intenso demais o nosso amor Ela dizia I love you baby Sem você nada sou Passou uma semana Ela viajou pro sul E me trocou por um cara Loiro de olho azul Agora eu choro demais A mulher me largou Eu jurava que era Mas não era amor Agora eu choro demais Eu bebo demais Isso não se faz Ei Carol Você podia ter brincado com qualquer coisa Menos que o meu sentimento É o príncipe E aí E aí E aí E aí E aí Versões de amor Marquinho Um príncipe A letra inicial do seu nome Era a senha do meu celular Amor nasci pra ser teu homem Pra te amar Pra te amar Mas seu amor Um pouco durou Eu fui seu objeto de prazer Eu fiz amor Você mentiu Eu fiz amor Você usou meu corpo nu Eu fiz amor Eu fiz amor Você mentiu Eu fiz amor Eu fiz amor Se usou meu corpo nu Eu fiz amor Tô emocionado Mas seu amor Um pouco durou Eu fui seu objeto de prazer Eu fiz amor Eu fiz amor Você mentiu Eu fiz amor Eu fiz amor Você usou meu corpo nu Eu fiz amor Você mentiu Eu fiz amor Cê usou meu corpo nu, eu fiz amor Cê mentiu, eu fiz amor Cê usou meu corpo nu Que arrocha maravilhoso! Essa é pras galáxias É o Marquinho Versões de Amor Não acreditei Quando vi você com o outro Eu sofri demais Eu chorei demais Só de imaginar o que já tá rolando Você beijando outro alguém Fazendo amor com outro cara Será que ele já viu você De baby doll azul? Ele tá passando a mão onde eu passei Ele tá tirando a roupa que eu tirava Além de mim eu nunca imaginei Alguém tocar seu corpo Eu sofri demais Eu chorei demais Só de imaginar o que já tá rolando Você beijando outro alguém Fazendo amor com outro cara Será que ele já viu você De baby doll azul? Ele tá passando a mão onde eu passei Ele tá tirando a roupa que eu tirava Além de mim eu nunca imaginei Alguém tocar seu corpo O amor O solo mais gostoso do Brasil Viral no sexo É Marquinho Versões de Amor Alguém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL